O Goiás começou a partida pressionando o adversário e abriu o placar aos 6 minutos de jogo. Gol do atacante Breno Herculano. Sander recebeu na linha de fundo e cruzou para Breno que cabeceou para o gol. O Guarani reage. Caio Dantas finaliza, mas manda para fora. Aos 30 minutos, perigo para o Goiás. Depois de cruzamento na área, Tadeu tirou no susto. A bola ficou com Caio Dantas, que finalizou, mas o goleiro espalmou. O Bugri pressiona o Goiás. O time reage e cria boas oportunidades em busca do gol do empate. Heitor finaliza da entrada da área do Goiás, mas acaba mandando para fora. No segundo tempo, o Guarani joga mais determinado. Aos 6 minutos, depois de cobrança de escanteio, Caio Dantas cabeceou e quase marcou. Na sequência, Jefferson pegou rebote e mandou uma bomba para o gol de Tadeu. Depois, foi a vez de Caio Dantas finalizar, mas a bola foi para fora. O Goiás reagiu, mas perdeu boas chances de aumentar a diferença no placar. Paulo Baia recebeu na grande área do Guarani, mas mandou por cima do gol. Depois, ele cruzou o rasteiro. Breno Herculano bateu, mas Pegorari fez uma bela defesa para evitar o gol. O contra-ataque veio. Após cobrança de falta de Heitor, Anderson Leite cabeceou forte e Tadeu fez uma linda defesa. A partida seguiu equilibrada com os dois times brigando por gols. Mas quem levou a melhor foi o Goiás. 1 a 0 sobre o Guarani. Para conquistar novos torcedores, tem que ganhar, tem que fazer gol, tem que marcar. O Tadeu ajuda, mas tem que fazer gol. Todos os jogos nós estamos aqui com os meninos para eles já crescerem em Goiás. Acho que foi um jogo movimentar de duas equipes que jogavam a sua última cartada. A gente para tentar chegar no G4, o Guarani para tentar sair lá da zona de rebaixamento. Enfim, era de se esperar um jogo tenso mesmo. Felizmente, a gente atingiu os três pontos que eram o nosso objetivo. A gente atingiu os três pontos que eram o nosso objetivo.